Cara, eu não fiz nada cara, eu sou apenas um motorista de Uber, eu não tenho nada a ver com esses dois aqui, eu não tenho nada a ver, o senhor, o senhor é culpado, ele é investigador, entendeu? Ele falou assim, ele falou assim cara, eu sempre gostei, eu sempre gostei do Vê de Vingança, assisti esse filme 5 vezes cara, 5 vezes eu assisti, Vê de Vingança, eu assisti o filme. Não, eu não tenho nada a ver, eu não tenho nada a ver, eu sou um homem inocente, pai de família, entendeu? Ó, a culpa é dele, a culpa é toda dele, é dele a culpa aqui ó, é ele, é ele cara, é ele, é ele, eu, 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 me arruma a máscara dessa aí também, que eu quero entrar pra gangue dos seis cara, me arruma a máscara dessa aí, entendeu? Ó, calma aí ó, calma, calma aí, eu quero ir embora, eu quero ir embora cara, não tenho nada, quero ficar aqui não, 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 eu sonho lá fora cara, aqui eu tô com muito medo, tenho coelho pra cuidar cara, tem uma lebre cara, não, eu quero ir embora, calma pro seu quarto aí, pelo amor de Deus. Você tem que ficar aí, eu vou embora Eu vou embora, eu sou o motorista Sou o motorista, é isso que é o seu e o Bolívia É isso que é o seu e o Bolívia, cara Eu sou o motorista, cara Até agora eles não falaram nada pra mim, ó Tá todo mundo de boa comigo aqui Eu tô do lado de vocês, certo? Se precisar de uma testemunha do lado de vocês Eu estou aqui, certo? O senhor é um desonesto, o senhor... Cara, você não presta O cara tá aqui, vai te pegar Quebra esse cara no meio Quebra esse cara no meio Quebra no meio esse cara aí Não, o Bolívia, eu nunca gostei do Bolívia Nunca gostei Eu trabalho pro cara O cara tratar mal os funcionários Nunca gostei do Bolívia A verdade é assim Eu sou fã de vocês, cara Sou fã Agora você é fã Agora você é fã Lá fora você tá falando Vamos pegar os caras Vamos judiar dos caras E agora só porque os caras tá aí Você quer... Eu tô com os vídeos aqui, cara Eu tô com os vídeos aqui Eu boto até pros caras assistirem aqui Entendeu? Eu nunca falei isso aí Eu nunca falei Eu vim falando do filme V de Vingança Que eu fui... Eu era fã Você, você foi com o seu diabo os caras Você foi com o seu diabo Cara, eu nem sabia que tinha a cara aqui dentro Olha como é que o senhor tá se contradizendo Eu? Olha como é que o senhor tá se contradizendo Ele tá brigando com seis, dois Sendo que não vai resolver o problema de irmão, rapaz E o senhor, o que você vai fazer? Ele só ficou isso Não, mas ó O problema do seis é com Bolívia, cara O problema do seis é com seis, dois Eu sou inocente, cara Você é inocente? Sou inocente Você é inocente E eu sou culpado de estar aqui Sim E eu sou culpado Sim, o senhor é a moça aí, cara Ele pegou, galera O galera aqui, ó Eu não sei quem é um seis aqui Ele pegou, ele me pagou pra estar aqui Ele me pagou Ele é o culpado Esse cara que fala que é um mocinho Que ele é amigo Ele é o culpado Aqui, ó Ele é o culpado Olha o que ele é ele Pode ser Pode ser Pode ser Ok Vamos lá Dois, ó Caramba Ó, ó, ó Ó, ó O que é isso aí, cara? Ó, ó Ó, gente Ó, não precisa disso, cara Eu sou fã do V de Vingança, cara Agora você é fã, né? Agora você é fã O que é isso aí, mano? Isso aqui, ó Esse cara tá tudo bravo aqui, cara Tem uma caixa ali O que é isso aí, cara? Ó, não, não, Bolívia Não faz isso aí, não, cara Vai fora, cara Você tá com os caras aí? Você tá com os caras? Ô, pera aí Ó, ó Ó, abre aqui, abre aqui Ó, o cara tá com você Se vira Ó, abre aqui O cara tá com pra você Se vira Aqui Eu não sou um... Ó, cara Aqui, nessa, essa, 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 essa ABC da Viola Ó, tá em inglês isso aí, cara? Ó, tá em inglês, cara O que é isso? Deve tá em inglês isso aí, cara Os caras são dogmáticos Nossa, caramba Tomara que seja a chave dessa porta Eu tô indo embora daqui O que que é isso, cara? Ô, cara, eu já assisti, cara Eu já assisti Jogos Mortais, cara Isso aqui é Jogos Mortais, cara Calma Isso é falso Isso é Jogos Mortais Vou embora, cara Fala pros caras Deixando eles embora aí Isso aí é uma roça É uma corrente, Tiagão Será? E vai dar o seu roça E vai dar o seu roça É uma roça, cara Olha, cara Olha, cara Eu não quero dizer que eu ia morrer desse jeito, cara Ô, cara Eu não quero ir embora Eu não quero ir embora Ô, Bolívio Eu acho a chave logo, cara Sei lá Falta pros caras aí, mano É que só tá nessa escrita Nossa, caramba Eu preciso comer um pudim ainda hoje, cara Ô, o cara não fez Ele falou que estudou os Estados Unidos lá, cara Ô, o arroz tá no fogo Eu preciso ir embora, cara Tiagão, olha aqui Ah, cara Eu perdi até a conta Tiagão, eu tô mais estudado aqui Eu tô mais estudado aqui Eu tô mais inteligente É o que faz, cara O cara mais estudado será me dedicado pra nossa organização Hã? É Ó, não Eu sou mais estudado, cara Ah, agora você é estudado Eu já conheci vários países É Eu já visitei Pela televisão Só se for, né Pela televisão Eu já estive lá Já estava no Egito Eu fui no Egito esses dias Ô, aqui fala, cara Que cara que quer ser policial também Não vai perdoar que ela ganhe Eu não sei Não sei disso Ó, esse cara aqui já vestiu até roupa de policial, cara Eu? Eu? Policial? Roupa de policial? O senhor quer ser policial, cara Eu não Vê lá Eu não Não vou colocar minha vida em disco, não, cara Não vou colocar minha vida em disco, não Quem quiser trabalhar em que terá Não, eu acho Aqui fala que quem quiser trabalhar em que ter as animais de estimulação Eu tenho um coelho Eu tenho um coelho Tem que abrir mão desse animais Não, eu não vou abrir mão do meu coelho, não, cara A gente só depende de mim lá Não tem ninguém mais, cara Eu não vou Inclusive, eu tenho que ir pra tratar Não, só Dá esse celular aqui Dá esse celular Toma esse celular Entendeu? A partir de agora, eu me demito Certo? Me demito E eu sou o novo integrante Ah, é um falso É um falso Estou do lado de vocês, cara É um falso Vai, só arrumar uma máscara pra mim Isso já é Esse cara é um falso Certo, certo Certo Eu sou do lado dos caras agora Quem? Quem? Sou do lado dos caras Quem? Não, ó Olha o seguinte Se o senhor tá indo pro lado dos caras Eu também vou Eu também vou Eu vou Eu vou Cara, eu sempre quis colocar uma máscara e não falar nada É isso aí Eu sempre quis É, só ficou o Bolívia Eu sempre quis Só ficou o C Parabéns pra vocês Parabéns Dois novos integrantes É, dois, dois novos integrantes Isso daí vai ficar só o Bolívia Só o Bolívia E galera, tamo junto Galera, tamo junto Você vai integrar? Você é o amigão dele? Não, não O senhor tem O cara quer alguma coisa Peraí, o cara quer alguma coisa Se os caras quisessem fazer qualquer coisa Ele já tinha feito Mas o que os caras querem? O que os caras querem? Deixa eu ver Leis dei direito, mano Não, leis dei direito Que eu já tô passando na aula aqui Leis direito Leis dei direito Delegendes Quê? Delegendes De? Delegendes De? Peraí, deixa eu ver Você não sabe ler Ó, se o senhor tirar a mão Você não sabe ler Delegendes Você não sabe ler Com continuação verbal Tem isso aí Delegendes 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 É um boçal Sabe ler ou não? Cara, que vergonha Delegendes 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 Nossa instituição Agora atenção Posso ler Tá todo mundo aqui Acho que é isso que é Que é com a de Entendeu Só por favor Eu tenho um problema Na risca aqui O senhor Acende a luz dele Fazendo favor Obrigado Ele desceu o cara já Ó, eu pedi fazendo um favor Entendeu? Ó, os caras estão tirando Sá de vocês aí Ele tá tirando sá É, o cara aí Vacilão esse cara aí Eu não conheço ele não Ó, galera O negócio é o seguinte Nossa instituição Foi fundada Em 1922 Caramba 1922? 1922 Somos as lendas Caramba Nossa paixão é futebol Futebol? Exigimos Eles exigem? Exigimos Exigimos o que? Um campeonato Campeonato? Não, você tá de brincadeira comigo É o que tá escrito aqui O senhor quer ler? O senhor sabe inglês? O senhor não sabe ler inglês Não, porque eu tô com muito medo E aí sumiu o alfabeto inglês na minha cabeça Pode continuar Exigimos um campeonato Entre nós Não Não há escolha Hoje a Bolívia sai Para que um de nós entre Opa Ó E aí? Eu tô de acordo com os caras Fechou Por mim fechou Não, tá bem Pra mim eu também Viste, ó Tá certinho vocês aí, galera Certinho Certinho Tamo junto Fechamos junto com vocês aí O Bolívia Eu não sei o que vai acontecer Com ele daqui pra frente Continua Bolívia, Bolívia Não acabou ainda não Bolívia, Bolívia Não acabou Não acabou não, cara Não acabou ainda não, cara Coitado do Bolívia Deixa o Bolívia embora, gente O Bolívia O Bolívia Peraí 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 Então o nome dos caras aqui Ele tá em ordem, cara O quê? Ele tá em ordem Tá em ordem? Aqui, ó Númer 1, 2, 3 Ou quem sabe ele não fala o nome dele E deixa ele ir embora Maradona Pelé Neymar Será que joga mesmo? Sérgio Ramos Fenômeno Messi Caramba, cara Será que joga mesmo, produtor? E esse aqui que tá na porta aqui é o Totti Caramba, mas você... Me falaram que o Iniesta não tá presente Sério? Ah, eu quero ver, cara Ô, Thiagão Acho que era o que é mais de boa Achei que não era o Chuck Norris Onde ia ser o... Cara, no Zuz Cara, não Você não sabe quem que tá ali, mano Põe essa máscara aí, cara Cara, tem nome Você não sabe Eu achei que não era o Vendiz Ou essas coisas Olha, cara Olha o seguinte, ó Tá falando aqui Tô lendo Acaba de ler isso aí, cara Eu quero ir embora Pelo amor de Deus Eu tô ficando de noite Já é tarde A única forma de vocês saírem daqui com vida Ah, não É realizando o nosso torneio anual no canal Segue o Jogo Como assim? Com vida, cara? Os caras querem jogar com pra nós? Tomamos a sua palavra Como um acordo Se o acordo for quebrado Tomaremos as nossas providências Ah, não Ó, cara Eu não acredito nisso Você aceita o acordo com os caras Ou nós nos caras aqui É o seguinte aí, Bolívia Ó, levanta aí Vê o que você vai fazer aí, mano Vê o que você vai fazer aí Eu quero ir embora Não, não Não vou deixar ser Os caras se tornam Eu quero ir embora Por mim o acordo tá aceito Certo? Por mim também Por mim também Por mim também Por mim também E aí o que você vai decidir, cara Vamos logo Pelo amor de Deus Os caras saírem daqui com vida Você não viu? Os caras falam assim Se nós não topar Eles vão Nossa, cara Nossa, cara Anda logo, cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, cara Eu quero ir embora Os caras vai Quando nós conhecemos Eu não lembro certinho Ah, não Começou Você, eu vi Você me cumprimentou Eu achei que essa relação Nossa, nunca ia ter fim Mas esse fim chegou agora Beleza Tranquilo Eu tô indo embora Também tô Eu nunca esperei Que isso acontecesse Também tô Boa viagem pra você, cara Também tô Mas vocês só vão embora Se eu aceitar o contrário Vai aí, ô Bolí Ô Bolí Nós iremos Aceita logo, cara Pelo amor de Deus, mano Vambora daqui, mano Olha os caras, mano Os caras mais esquisitos E o que é importante pra vocês Embora não resolver o problema Não é só ir embora Tem que ir embora Não, é ir embora sim, cara Eu quero sair vivo daqui, cara Eu quero ir embora Eu quero sair vivo Por mim, eu dava até o canal Segue o jogo, cara Não, não, não Eu dava Dá ideia Dá ideia É o seguinte, cara Peraí, peraí Eu vou falar Vocês querem um campeonato Para que abra uma vaga no canal? Ih, cara, nossa Só isso? Ué, mas primeiramente Eu quero que deixe a porta aberta Não, eu não vou ser É, pelo menos abre a porta Pra nós ver aí, cara Porque é o louco Os caras não quer abrir Os caras não quer abrir Os caras não quer abrir Vocês são por mesa Vocês são por mesa Então o campeonato estará aberto Com o nome de The 3rd The Legends The Legends É isso mesmo? É isso, produtor? Fechou, fechou Vamos fazer o campeonato aí Mas com uma condição A condição que Posso impor uma condição? Pode Só haverá um ganhador Não, cara Isso é uma condição Ainda vai fazer um Um esquema aí, cara Vocês estão em 8 aqui Quartas de final Quem for perdendo Vai revelando a identidade Pode ser? Tranquilo, o cara topou, cara Topou Bechou, já é lá